Não, se jogar eu daí, se você jogar eu daqui é caô, Zé, sério, se você jogar eu daqui vai dar ruim, tô falando sério, você não vai fazer isso não, papo 10. Eu tô, meu, joga, eu tô jogando. Não, sacanagem, sério. O mano falou que lava pra mim, mas eu tô com medo de fazer, de ir contra a lei da Bíblia da cidade, então deixa esse tempo pra lá. O rapaz falou que lê ali pra mim, que lava pra mim, mas ele não é de família, ele não é da família, entendeu? Ah, tem sim, tem sim, tem sim, você não pode ficar lavando, você não pode ficar lavando roupa suja sem tá na faca, não, tá doido? Você entendeu o que eu tô falando? Eu não entendi o que ele falou. É a mesma coisa da gente não, é, é a mesma coisa de que o pessoal da outra quebrada não pode vender não sei o que, alguém, você entendeu o que eu tô falando com você? Sim, sim. É. Não, mas se ele for ganhar em cima, pode, ele vai lá, cara, isso aí eu acho que não tem nada a ver não. Eu também acho que não, porque é um brigadeiro correto, de fato. Você entendeu? Porque ele vai ganhar em cima da sua. Uai, você acha que não dá nada não? Não, ele vai ganhar em cima da sua, é negócio. Ele vai te cobrar, ele vai te cobrar 30 e vai lavar a 25 lá com os outros, entendeu? Ele tá ganhando o dele. Cadê aqui, mano? Ah, deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Tá não, ele tava de rabuza. Se ele lavasse pra mim, então... Quem que era? O que tava com o coletinho vermelho? É. Acho que ele tava com a mulher, não tava não. Eu achei que ele era até de... Eu entendi, foi nada. Acabou que eu não consegui nem falar com ele. Eu podia ter lavado com ele. A mulher ali, ó. Ela não tá sozinha. Ó. E eu tô na contra mão, velho. Acabou que eu fiquei sem lavar ainda. Mano, pensa um bicho que tá andando. Eu tô vendo. Vira a direita. A lojinha. Onde que esse carro tá parado? Aí. E o cara tá aí, ó. Aí, ó. Aí, ele aí. Fala, meu querido. Você vai lavar o cenzinho lá pra mim? Vai, eu passo aqui pra tu, mano. Então, bora. Vamos em outra garagem, então. A garagem mais afastada. Bora, bora. Pera aí, deixa eu só pegar uma comida aqui. Pronto. Bora, bora lá na vermelhinha. Eu vou contigo. Eu vou. Aqui, Alfa. Toca aí, toca aí. Toca aí. Bora lá. Vou contigo, pode. Bora. Ele te contou, não contou? O quê? O Alfa falou nada com você, não? Não, o quê? Eu contei minha história pra ele ali, tá ligado? Por quê? O que que rolou com sua história? Conta pra mim. Tô um pouquinho fã, sabe? Ah, é, mano? Aí sim. Ah, tamo junto, mano. Fala teu nome aí, teu nome aí. Daniel, mano. É nóis, Dan. Tá gravando. Vai aparecer lá no canal ainda. É louco. Tá aí. Nós tamo... Nós tamo... O carro mecânico, mano. É, mano. Que doideira. Tamo junto. Aqui, nós tamo em live. E vai aparecer lá. Eu sei. Eu te achei cómic. Você acha que eu te achei cómic? Ah, velho. Você é pilantra, viu? Pilantra, viu? Deixa eu pegar aqui o carro aqui. Ai, que legal, mano. Eu acho muito da hora. Quando essas paradas acontecem. Vocês são demais, mano. São mil daço. Vocês são zica. Quanto que eu tenho aqui? 124 mil. Tem que ter, né? Tem que ter um impala. Aqui. Deixa eu te passar. Pô, o meu foi um gol quadrado, vermelho. Gol quadrado, hein? Gol GL, gol GL quadrado. Peraí, foi um só. Mandou um só. Eu vou jogar no chão. Oh. Beleza. Calma aí, mano. Tô fazendo uma parada importante. Aí, 124 mil. Conta a mão aí, mano. Conta a mão aí. Desculpa. É que eu fiquei com tanto medo. Eu fiquei com tanto medo que eu levantei a da vida real. Desculpa. Desculpa. Perdão. Perdão, perdão. Baixar as calças, cara. Não, aí... Você quer mais, irmão? Aqui, ó. Dá um barra... Não, ah, ah. Tô tomando a cerveja. Então, não tiro. Vai, vai de levinha aí, vai. Só pra você tirar. Só pra você tirar logo essa arma de mim, vai. De levinha. Sem estragar muito o material que eu preciso usar mais tarde. Tá? Peraí. Sai fora, filho da azul. Seu rombado. O que isso? Oh, deixa eu dar uma volta nesse carro aqui. Peraí, deixa eu tirar adesivo dele, tá horroroso? Não, pô. Deixa adesivo. Você lembra o cara falando assim? RS, meu. RS. Não, não tira, não. Deixei ver ainda. É um bólido, né, meu? Como é que é? O que fala? É um bólido, né, meu? Esse carro é um bólido. É um bólido, né, meu? RS, meu? Vai lá, vai lá. Cuidado que ele tá cheio de... Como é que é? Cuidado que ele tá cheio de... Beleza. Eu vou nem sair, então, daqui, não. Vixe, o mano morreu aqui dentro do carro. Morreu, é? Vamos levar ele lá. Bora. De Sandero, meu? Dá tempo, não. De Sandero, né? De Sandero. RS, meu. Então tá. Olha a merda aí, ó. Sandero lotado de... Carregando de fundo. Carregando de fundo. Então tá, né? Vamos lá, meu. Você quer o bichão, meu? Sandero RS, meu. Parei. É porque o cara fala muito engraçado. Você já viu o Dupe falando que ele tinha que tirar o pé lá, Interlacs? Ah, sim. Ele tem que tirar o pé lá, Interlacs, é? É. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Leva o cara lá. Bora, mano. Um minuto. Minuto, minuto. Bora. Será que o Sandero faz um minuto daqui lá? Aí do lado tem a garagem. Vai. Bora, então. Bora. O cacete, não entra. Zero a 100 é uma hora. Nossa senhora. Uma hora é pouco. Bora lá. Ô, Mike, compra esse Opelos 40 também. Ô, Mike, o cara tá aqui já te esperando. Tô indo. Bora. Opa, não tem dinheiro não, meu filho. Pobre, é uma coisa triste. Aí. Cheguei, cheguei. Pera aí, pera aí, pera aí. Aê. Deixa eu passar pra tu de volta. Aí, chegou aí? Chegou. Pode mandar pra tu? Ou a carteira? Wallets. Wallets. Aham, falei inglês hoje. Gastou inglês todo já. Pode falar seu IDA aí. Vai mandar aí, 9663. É, 043548. Falar nisso, tem um cara devendo eu 100 mil aí, tá ligado? Mas eu não vou cobrar não, porque foi pra não cobrar. Você vendeu o que a gente deu mesmo? Uai. Foi o... Foi tu, né? Ah, aí. Você tá acabando cobrando aí. Oi? 043508. É. Não, 3548. Ah, meu Deus do céu. Não, não é possível. Foi isso, não. Foi isso. Você não botou meu nome? Você não viu meu nome? Não existe, mano. Ah, ainda bem. Nossa. Jesus. Quais que eu vou pra vala agora? 043548. Você tinha falado 08 da primeira, senhor? Foi. Meu Deus. Você não tem dinheiro suficiente. Eu acho que como assim, velho? Como assim? Como assim? Eu acho que como assim eu tenho 150 contas ali no banco. Você não conta? Tenta de novo. Tenta de novo. SCC, não é isso? É. Não, mas ele... Tenta pra outra. Tem hora que o SCC buga. Manda pro meu aí. 9663. Ou pro Kelvin. Você que sabe. 9663. 633. Tem um pessoal na minha mente falando que eu vou ser roubado aí. Ah, fala pra mim que não é o Alpha, não. Não é não. E eu? Não é não. Ah, pelo amor de Deus. Ué? Eu ganhei. Fala pra mim, doutor. Como que você tá? Eu tô bom, hein, tu? Ah. Não como você, mas gostaria. Ai, que delícia. Ah, o Nindê tá bonitinho mesmo, ué. A gente tá perto do mais, ué. Você não viu tanto que essa mãe tá andando. Vixe, o menino, que cor do servidor. Tá como eu tô? Dá uma voltinha lá. Vamos lá, Mike. Dá uma voltinha enquanto eu volto. O que que é isso aqui? Um Uno. Ou não. Sem escada, mas silícia. Só, eu sei que tá na maldade. Já tem um simbolozinho de tubo aqui. Você tá doido. A Uno, a Uno, a Uno. Puxa a mãe, porracha, pra ti. Ué. Falendo um, vamos, vamos, vamos. Eu, 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 eu queria esse Uno contra aquele outro lá, o. O qual? O que nós, o que eu ia ganhar. O que nós ia trocar no Corvette, pô? Não, o que nós vai no Corvette, nós vai de outro carro. Ah. Tô falando, vai que negra isso aqui. Já pensou? O que é? 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 Amigo. Rodinha tá luda ainda. Achei bonitinho, viu? Deixa eu falar com você. Eu tenho um aparate velho aí, mano. Cai nos pedaços. Vixe. Se você quiser fazer um chave na chave, eu não. Acabei, acabei de falar para o cabelo de rosa ali, ó. Eu tenho 200 carros na garagem. E eu só ando com ele. Com esse, quer ser o Ninho? Só com esse o Ninho. Nó. E tá bonito, viu, mano? Bonito. Vixe, é potente. Faz um chave na chave com ele aí. Não, é doido, hein? Então faz assim, então. Então faz assim, então. Corre com o aparate inteiro. E você dá outro carro. Correr? É, ué? É doido, se eu for correr, eu tiro o meu. Os monstros aí meus dali, ué? Não, mas você vai contra o aparate. Mas esse carro não é para correr, ué? Ele é só para brincar, né? Esse é carro de dia a dia. Eu vou precisar buscar o material da mecânica. Eu vou com ele. Com tubo. Entendeu? Mas lógico, ué? Entendi. De tubo. Material da mecânica. Tem que ser do dia a dia. Material da mecânica. É, ué? Não, é para o dia a dia. Tem um somzinho ali para me curtir, não? Ah, tá. Nada, mano. Aqui. Só querendo saber. Será que... Não, não tomou cano, não, né? O rapaz mandou para todo o dinheiro? O que aconteceu? Hã? Ele fugiu para o dinheiro. Fugiu, não. Eu vi que ele tomou um chá aí. Eu acho que deu ruim nele. Você lembra o nome do passaporte dele? O Dunks. O Dunks. O Dunks. Hã? Cara, ele tomou time box. Ó, deixa eu dar um rolê nesse uno aqui. Eu vou dar um rolê nesse uno. Pode? Pode dar uma voltinha? Vai lá, pô. Vai lá, pô. Olha lá, tá, velho. Bora. Olha, os banquinhos, mano. Ô, velho. Os banquinhos, velho. Os banquinhos. Eu vou dar uma mala para você ver o somzinho embaixo. Deixa eu ver. Tem um somzinho ainda? Caramba. Deixa eu ver. Toma, mano. Pega. Na tua fuça. Tá bonitão. Vou sair assim. Bora. Vai, é, zona. Toma, toma, toma e vai. Toma, vai. É DJ, tem, né, não? Que os caras cantam. A novinha toma, toma e não sei o que. E chuve, transe, não sei o que. Meu negócio é rock bag. Então... Vamos embora. Cadê? Nossa senhora. Você tá doido. Tá parado de levar. Hã? Tá parado de levar, vai. Leva, mas tá... Mas tá... Mano, mas mesmo assim, tá aí. Tá bonitinho. Tá, tá bonitinho. Tá não? Hã? Tá bonitinho demais. Tô, tá bonitinho demais. Vamos ir. Ô, tá tão retorno, hein? Tá. 260. 260 pegou ali. Vamos dar benga no Eclipse. Vamos dar benga no Eclipse. Toma ali, Eclipse. Fica valendo aí. O cara tomar benga... O cara tomar benga no Eclipse é foda. O cara do Eclipse... Eita. Aoba. Fala comigo, doutor. Tira um rachinha, tira um rachinha. Bora? Quer tirar um rachinha? Tem aqui atrás, aqui. Aonde? O cara quer tirar um racha. Tirar um racha. Tá na praça? Tá na praça? Bora. Valendo quanto? Valendo quanto? Valendo quanto? Valendo 10 mil. Ui. Tá bom. Conta aí, Alfa. Um, dois, três. É no três? É. Um, dois, três. Bixi, mano. Vai, vai, vai. Tem como não, parceiro? O carro do cara tá andando. Aí. Você que vai pra cadê, meu? Eu não. Foi você que falou, foi eu não. Eu não tenho nada, Eclipse. Foi tu que falou. Opa, foi mal. Vou passar. Vai, meu. Vai, vai. Vai, vai. Vai, bora. Tá andando boa, rapaz. Hã? Tá andando no Uno, rapaz. Que isso aí? Não, esse Uno aqui é do amigo, rapaz. Nós estamos testando. Vendendo? Hã? Tá, não. Mas tá bonito, não tá? Tá, rapaz. Nossa. Eu gradei demais, rapaz. Tá bonitão. Tá bacana. Ô, o Omega aí tá andando, hein? Hã? Quanto que deu na reta? Trezentos, eu acho. Rapaz, meu, deu trezentos e sessenta até no final da reta. Tá uma parate velha ali, se você quiser fazer um racha maneiro, tem uma parate velha. Não, é pra bater racha. Eu dou bonada. É? Não, mas tem que me arrumar primeiro, né, o Omega? Ah, é? Nós catopou ela. Deixa mais tarde. Deixa mais tarde. Valeu, então, rapaz. Valeu, valeu. Ele esqueceu os dez mil, ó. Esqueceu os dez mil. É, eu fiquei quietinho. Eu também, caladinho, caladinho. É, você ficou quietinho, né? Falou que ia sair do seu bolso, você ficou quietinho. Achei que eu tô duro, né? Tá duro. É o aerofólio, o aerofólio mora. Agora, quem tá duro é eu, se o menino não voltar aí. Ué, o Carme tem o golpe de vocês? Uai, não, eu acho que ele tava com um problema. Eu vi, ele tomou um time-art, não foi? Que você falou? Uhum. Então, só espero ele voltar aí. Eu passei ele cento e poucos mil aqui. E ele ia me passar os outros cento e poucos mil. Aí, entendeu? Uhum. E ele achou o limão? Nossa, mano, delicinha demais, tá? Nossa, só me perdemos um racho ali. O Alfa tá devendo dez mil, o menino ali. Mas ninguém sabe de nada, não. Covarde! Eu tô devendo ninguém. Eu não postei racho com ninguém. Mas foi você que falou dez mil, velho. Eu não postei racho com ninguém, não. Mas assume, fala assim, eu que falei dez mil, fala. Fica quietinho, fala. Não, para com esse negócio aí. Não, para com esse negócio, sério. Homem é homem, pô. Homem é homem. Falou ou não falou? Não, o que falou dez mil foi ele. Foi você. Foi você. Foi ele, eu só falei que tem que apostar. Não. É, mas foi você que falou que tem que apostar. Viu, viu, viu. Tá, mas foi você que falou que tem que apostar. Não fui eu. Não fui eu. Valendo quanto, valendo quanto? Valendo quanto? Valendo dez mil. Ui, tá bom. Ô, mano, tô na prova. Eu vou dar racho, eu vou dar um rolê sozinho no carro, então. Pido um azul. Ah, vai então. Vou mesmo. Vou mesmo, vou mesmo. Uau. Corta aqui, corta aqui, corta aqui. É que você não olhou, você não viu todas, né? Dá minha garanha. Ah, foi um. Vai ficar aqui até amanhã, pelo jeito que você falou. Deixa eu esperar aqui um outro. Ignorante. Alfa, Alfa. Para com isso, Alfa. Só admite que você tá errado, isso. Só admite. Eu só quero que você admite que você tá errado. Fala. Tô errado. Fui eu que apostei. Fala. Vai falar, não? Fui eu que apostei. Foi você, sim, gente. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Fala pra mim. Foi ele que falou assim, tem que apostar. Não sei o que. Eu só queria um raja. Não, se jogar eu daí, se você jogar eu daqui é caô, zé. Sério. Se você jogar eu daqui vai dar ruim. Tu falando sério. Tu não vai fazer isso, não. Papo 10. Eu tô, meu. Joga pra joga. Não. Sacanagem. Sério. Foi tu, mano. Foi eu? Foi. Você vai continuar falando que foi eu? Mas foi! Não foi! Foi você que falou que tinha que apostar, mano. Não foi. Mano. Não ia apostar mais daqui. Basta a minha mulher pra eu discutir, mano. Vou discutir com você não. Eu? É. Vou discutir com você não. Vou discutir com você não. Fala o que você quiser. Fala. Olha o Rato Pelot não. Rapaz, nós não tínhamos apostado a 10 mil, rapaz. Fala com ele aqui, ó. Se vira. Você lembra da voz que postou com você? Você lembra da voz que postou com você? Lembra não, né? Porque não fui eu, não. Oi? Nossa, olha a MG, mano, que bonita. Me tira daqui, me tira daqui. Nossa, essa MG tá linda, mano. Oi? Gostou, né? Essa bomba que eu venho a mostrar pro senhor. Nossa senhora. Deixa eu dar uma voltinha nesse negocinho. Caramba, que trem lindo, velho. Olha o cinto que disse aqui, né? Vai morrer, se você não possui. Nossa senhora. Nossa senhora. Será que eu consigo brincar com isso aqui? Vai com calma. Bota o cinto. Tô com o cinto. Caramba. E para de apostar com os outros, que eu vou dar não ser porrada. Eu tô brabo, mano. E eu não. É, se tiver dinheiro pra pagar, você para de apostar com os outros. Eu tenho dinheiro pra pagar, mano, se eu não postei. Ah, então tá bom. Deixa você dar o grito de novo, então. Eu não postei com ninguém. Tá. Tá beleza, tá tranquilo. Tá tranquilo, então. Turma, foi o Mike que apostou ou não foi? Ei, todo mundo já falou que você ia vir. Tá doidão? Eita, que todo mundo falou que foi eu. Todo mundo falou que foi você. Todo mundo. Puxa aí. Dá o replay. Chato pra cá. É muito chato. Eu só falei, tem que apostar. Aí o cara falou 10 mil, você bora então. Fui eu que falei então. Fui eu. Tá gravado, tá gravado, tá gravado, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Vai tirar isso ali. Que isso, mano. O carro sem eu querer andar, velho. Nossa senhora. O que é isso? Vou morrer. Todo mundo. Mano, ela não sai do chão, mano. Que isso, velho. Que carro é esse, gente? Quero ver a polícia pegar um disso aqui. Nossa senhora. Chega a ser absurdo. É ou não é, rapaziada? É embulão. Chega a ser absurdo. Pobre é um negócio do capeta, né, mano? Não aguenta ver um carro que quer tirar uma foto. Ixi, o Dan crashou de novo. Mano, eu tô falando aqui que pobre é foda. Não aguenta ver um carro que pressa e quer tirar foto, né, mano? Eu tô falando. É, o pobre é uma coisa, pobre é uma coisa horrorosa. O cara voltou aí, falou umas palavras e foi de vaso. Foi de vaso? O que que ele falou? Cadê meu carro? Uai. Fui eu não, hein? O Detran prendeu, certeza. Pagou, documento? Bagulho aí. Pagou, certeza. Esse não paga, né? É, velho. Ó, compartilhar meu número pra tu, quando você quiser deixar eu dar umas voltas aqui uns três dias direto. Terceiro. Uai, como assim? Não posso compartilhar o número com ninguém, não? Terceiro. Uai, e eu... Pobre é uma coisa foda, velho. Eu já falei, eu tô falando. Uai. Tô lá. Hum. Tem mais algum, você quer dar uma volta? Eu não, mano. Eu tenho uma amiga aqui que ele não vale nada, mano. Por isso o cara não vale nada. Vixe maria. O cara só tá aqui só pra me lenhar, eu, mano. Só pra lenhar eu. Eu que tenho que encher o bola dele. Ele não enche a minha bola, não, filha da pinóia. Eu não estou suportando mais. Rombado. Ah lá, dizer que escondeu. É. Tá. Quer papo com você mais não? Não, também quer papo com você não. Corta aqui. O cara é rombado, mano. Pó. Mas esse cara aqui é folgado demais, mano. Folgado, mano. Folgado. Quando ele apareceu aí, eu apresentei a cidade pra ele inteira. Foi? Andou de tudo quanto é carro. Ah, é por isso. Agora tá me chamando de interesseiro. É. Diz a garota de programa. Interesseiro. Aí, voltou. Não vou crachar, não vou crachar. Deixa eu passar o dinheiro. Passa, 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 passa. Zero, quatro, cinco, quatro, oito. Aham. Ô, véi. Aham, na mão. Aí, ó. Ai. Não crachou, mano. Não crachou, tá bom, hein. Nós tava dando rolê aqui no MG One do mano aqui, mano. Pensa no MG sinistro. Foi mal, hein, mano. Atrazir seus lados aí. Nada, suave, mano. Relaxa. Só nas horas importantes, tá ligado? Não, deu certo. Se deu certo, tá bom. Deu certo, tá bom. É ou, mano? É cheio de bagulho pra fazer. É nóis. É... Calma aí, tio. Fala aí. Calma aí. Eu não tô, porra. Não, vou mostrar aí o MC com ele. Aqui a perua lá, ó. É a perua da perua. Que doideira, véi. Nossa. Que bruta é essa, mano? E aquela outra que você mostrou pra mim? Nossa, é a MC. Uma perua também. Aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. É tu que tava com aquele Royce Royce lá na ilha? Não. Nossa, tinha um mecânico lá, o outro. Tinha um Royce Royce lá, mano. Entra hoje, você vê. Entra em frente, tá vindo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele é o da manhã. Puxa a outra, seu. Puxa a outra, a outra vai ficar mais doida. Tá bonita. Não, meu. Puxa, né? É que o foda da outra é... Essa daqui é integral, né? A outra é sem base, ô, Mac. Olha o ronco disso aqui, mano. O que é isso? Nada que um V8 Biturbo resolva. Né? Caramba, qual que é o nome desse ronco aí? É dela mesmo, pô. Hã? Esse daqui é dela mesmo. Só dela? É, daí você só coloca o motor e deixa o ronco original. Nossa, que ronco lindo da miséria. V8 Biturbo. Obrigado.